Olá servidores, servidora, o Dia Nacional de Luta do Funcionalismo de 3 de abril surtiu os efeitos esperados. O MGI convocou para amanhã, 10 de abril, a partir das 14h30, a oitava reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente que vai ser realizada no anexo do Bloco F, no Conselho Nacional da Previdência. Aqui em Brasília, nós faremos uma vigília na porta do anexo F, com o objetivo de acompanhar essa reunião e intensificar a nossa campanha salarial 2024. Nós lutamos para que o governo apresente um cronograma para a efetiva equiparação dos benefícios com os três poderes, um índice de recomposição salarial ainda para 2024 e principalmente pela abertura imediata das mesas temporárias e específicas da base do funcionalismo público que ainda não foi atendida. A imprensa tem divulgado que até aqui o governo permanece reticente em apresentar um índice geral para 2024, que irá manter a proposta de reajuste nos benefícios que foi apresentada no decorrer das negociações e que espera que as negociações sobre salário sejam decididas nas mesas específicas e temporárias que são onde as reestruturações de carreira são discutidas com orçamento para 2025 e 2026. Esse cenário exige unidade e mobilização. Você, servidor ativo, aposentado, pensionista, do PGPE, da CPST, dos PECs ou de demais planos de carreira com tabelas salariais correlatas à base do funcionalismo e ainda você, servidor que defende a unidade da categoria, a solidariedade entre gerações, não deixe de participar dessa vigília. Sua presença é fundamental para garantir que o governo seja coerente com as suas declarações e que inicie a tão esperada correção das distorções salariais existentes no funcionalismo público entre servidores de carreiras distintas. E isso só é possível se o governo iniciar pela base. Base do funcionalismo forte e unida em defesa da maioria, negocia a MGI, participe.